Defesa Petrofi, variante Bispo D3 E4, E5, Cavalo F3, Cavalo F6, Defesa Petrofi Cavalo toma E5, D6, Cavalo F3, Cavalo toma E4 Bispo D3 é uma interessante opção para fugir das variantes principais As negras devem ser bastante cuidadosas agora O mais simples para igualar é simplesmente voltar o cavalo Mas nós vamos seguir a partida Morozevich e Shirov em Sarajevo 2000 Que o Shirov jogou o lógico D5 Depois de D2, D7, fica parecendo a linha com a D2 com o peão já em D4 Mas aqui há algumas diferenças Vamos segui-las Roque, as brancas estão ameaçando Torre A1 Ameaçando ganhar um peão em E4 Depois de Cavalo C5, Torre A1 da mesma forma E Cavalo toma D3, vai seguir Dama toma D3 As negras vão começar a enfrentar dificuldades Na coluna E Depois de Bispo E6 Bispo B5, cheque C6 D4 D4 Morozevich coloca o Shirov em uma situação complicada Porque ele não consegue tirar o rei rapidamente do centro Shirov seguiu C toma B5 D toma C5 Cavalo C6 Bispo E3 Segurando o peão de C Simplesmente ameaçando capturar o peão de B Com uma grande vantagem Shirov defende com A6 A4 A pressão das brancas é muito grande E provavelmente o jogo pode melhorar para os dois lados O jogo anterior Porque ali é muito nova B4 Seguiu o Shirov C3 Morozevich continua tentando abrir a posição A5 Aqui muito interessante é Bispo D4 Fazendo uma estratégia de bloqueio Mas optou por C toma B4 A toma B4 Cavalo de BD2 Dama D7 Para tentar liberar as peças para derrocar Torre de A D1 Bispo E7 Cavalo C4 A pressão das brancas é muito grande O adversário forte conseguiu se defender Mas a posição das negras não é muito fácil Dama D8 Cavalo D4 Continuando a pressão Agora Se D toma C4 Descoberta na coluna D vai ganhar no ato Por exemplo Cavalo toma E6 Mas o Shirov fez o Roque Conseguindo agora tirar o Rei do perigo E após cavalo B6 Torre A5 Cavalo B3 Torre A6 Dama F3 Bispo F6 O jogo está equilibrado Acabou rapidamente o empate Após Bispo D4 Cavalo toma D4 Cavalo toma D4 Bispo toma D4 Torre toma D4 Dama C7 Torre toma B4 Dama toma C5 Trocas maciças aí Ajudaram a equilibrar a posição Torre B5 Dama C6 Cavalo toma D5 Acordaram o empate Que vai haver mais trocas ainda Por exemplo Bispo toma D5 Dama toma Troca as damas E ainda cai o peão de A